Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk, eu tava preparando um outro vídeo, tá ligado, pra soltar aqui agora pra vocês, um vídeo que eu ia falar sobre MCs que já pediram oportunidade pra outros MCs, inclusive amanhã eu vou soltar esse vídeo, tá ligado, só que acaba de chegar uma notícia muito triste aqui, mano, uma lenda do funk, na verdade ele ganhou esse apelido, o DJ Mamute, tá ligado, acaba de falecer, tropa, ele passou mal, né mano, tipo, ele passou mal, resolveu ir num posto de saúde, lá, e acabou que não resistiu, tá ligado, a própria Rede Globo, né mano, noticiou isso, pra vocês verem que o cara realmente é uma lenda do funk, muitos não podem conhecer, tá ligado, porque o cara é de uma outra geração, mas o cara continuava ainda, né mano, quem era do funk há bastante tempo sabe da importância dele pro funk, né mano, inclusive a Rede Globo noticiou isso, como eu falei com vocês, o próprio Felipe Hatch também falou um pouquinho sobre isso, eu vou tá deixando um trechinho desse vídeo aí pra vocês, mano, cê é louco, cara, confere aí. O mundo do funk se despede hoje do DJ Mamute, durante 45 anos, ele animou bailes no Rio, São Gonçalo e Niterói, e criou montagens que viraram referência pra toda uma geração. Há mais de 40 anos, o funk marca o ritmo do Rio, uma história que começou nos anos 70 e foi escrita a muitas mãos, uma delas a de Ronaldo Pimentel da Silva, o DJ Mamute, que começou a discotecar aos 14 anos em Niterói, no 11 Unidos Esporte Clube, que fica na Engenhoca. Nos anos 80, ele entrou pra lendária equipe Pipos, de São Gonçalo. Naquela época, animava bailes para cerca de 5 mil pessoas. Um DJ que foi referência na década de 80 pra muitos DJs, era um dos poucos DJs antigos dessa época que até hoje tava na atividade. A originalidade, no jeito de tocar, rendeu a Mamute o título de lenda do funk. Ele foi um dos pioneiros na produção de montagens, que enfileiravam e misturavam várias músicas ao som do batidão. Entre elas, Jack Matador, Homem Mal, Big Mute. É um cara que trouxe alegria pra muita gente e hoje trazendo a tristeza aí pra gerações aí. Mas que papai do céu tenha em bom lugar, que a gente vai continuar dando continuidade ao trabalho. O rapper Felipe Hatch falou da contribuição de Mamute pro desenvolvimento do funk. Foi um cara que fez história. Só com essas duas montagens aí, Jack Matador e Homem Mal, ele já entraria pra história do funk. Meus sentimentos aí. Cara, eu de verdade, eu sou um pouco novo também. Eu não conhecia tantos trampos assim do DJ Mamute. O único trampo que eu conhecia dele mesmo ali, tá ligado? Era o remix que ele tinha feito lá do Eu Sou o Homem Mal. E mano, de verdade, vai meus pêssemos aí, né mano? Pra quem conhecia a história do funk. Às vezes muita gente zoa, não gosta do DJ Rubio por conta de algumas polêmicas, tá ligado? Eu mesmo comecei a me interessar pelo funk antigamente mesmo, dos caras bem antigos mesmo. Justamente, mano, porque o DJ Rubio sempre falava desses caras aí. E eu falei, não mano, eu trabalho com funk, eu trabalho. Então, minha obrigação é conhecer sim a história de muitos MCs das antigas, tá ligado, tropa? E a vida é uma caixinha de surpresa, né mano? Aos 64 anos acabou acontecendo isso com o DJ Mamute. Infelizmente, que Deus possa confortar o coração da família, dos amigos. E como eu falei com vocês, tá ligado? Acho que a missão dele aqui na Terra foi cumprida, né mano? Ele fez o nome dele aí, tropa. Então, é isso, vai. Toda vez que eu me deparo com essas notícias, com essas situações, me dá uma, sei lá, uma mistura de sentimento, uma loucura, tá ligado? De saber que isso aí é o destino de todo mundo, né mano? Mas eu acho que um dia também a gente vai entender o motivo da gente estar aqui, né mano? Tipo, tudo isso aqui vai fazer sentido um dia. Então, é isso, tropa. Pra finalizar esse vídeo, mano, como a minha sincera homenagem também, vou deixar o DJ Mamute tocando um pouquinho aí no fundo, mano. E quando ele puxar aquele toquinho, vocês vão pegar a visão também, né mano? Quem já é um pouquinho mais velho aí vai lembrar desse toquinho aí, que fez muito, mas muito, mas muito, muito sucesso mesmo, tá ligado? Então, é isso, velho. A vida é um babulho louco, né família? Sei lá, não sei nem o que falar, tá ligado? Mas, é isso, tropa. Pra finalizar esse vídeo, eu vou deixar um pedacinho aí do DJ Mamute tocando aí pra vocês, demorou? É isso, cara. Que Deus possa confortar de verdade mesmo o coração da família e dos amigos, demorou? Fui. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri